Veremos a seguir como conectar um telefone e headsets intercomunicadores via Bluetooth na Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports. Para realizar a conexão de um telefone via Bluetooth na Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, siga os passos a seguir. 1. Acesse o seletor de telas pelo comando do lado esquerdo ou toque no relógio a partir da tela principal da motocicleta. 2. Use os comandos ou toque na tela para fazer a navegação. Definições, Settings, Bluetooth. 3. Com o recurso Bluetooth ativado e visível, selecione a opção Emparelhamento Telemóvel. 4. Selecione Adicionar um dispositivo. O telefone precisa estar com Bluetooth ativado e visível. 5. Assim que o telefone aparecer na lista, selecione o mesmo. Autorize a conexão no telefone e confirme na tela da Africa Twin. 6. Ao conectar, serão exibidos os ícones estabelecidos para a conexão, telefone e ou mídia. 7. Ao clicar sobre o telefone emparelhado, é possível selecionar as opções de telefone ligado, acesso à música ou ainda eliminar a conexão Bluetooth. A conexão pode ser feita pelo telefone desde que o Bluetooth e a visibilidade estejam ativados na motocicleta. Para conectar um headset intercomunicador, siga os passos a seguir. 1. A partir do menu Bluetooth, selecione a opção Emparelhamento de auricular. 2. Clique em Adicionar um dispositivo. 3. Certifique-se que o headset intercomunicador esteja com o Bluetooth ativado e visível. 4. Assim que o dispositivo for exibido na lista de dispositivos disponíveis, selecione o mesmo na lista. 5. Assim que a conexão for concluída, será exibido o dispositivo e a categoria Piloto e Passageiro. Para realizar o emparelhamento do headset intercomunicador do Garupa, siga os mesmos passos. Lembrando que a funcionalidade de intercomunicação entre piloto e passageiro deve ser feita de acordo com a funcionalidade disponível no headset intercomunicador. 6. Ao clicar no dispositivo emparelhado, é possível verificar as opções disponíveis. Designar como condutor, ligar, desligar auricular, eliminar dispositivo, para desemparelhar o dispositivo. A partir da conexão via Bluetooth com o telefone e com os headsets intercomunicadores, o menu telefone e mídia estará disponível para a utilização do cliente. Veja na barra de status as conexões com a motocicleta. www.motocicleta. www.motocicleta.com